Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece só a Bárbara e bem-vindo a Bela e Feira. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra você de receita, eu decidi te chamar de Belas Receitas. Bom, então antes de mais nada, já deixa aí o like no canal, se inscreve no canal se não é inscrito, olha aí as notificações de você... aqui, aqui, se tá ativado o sininho. Hoje eu vou ensinar aquela receita de suquinho de beterraba pra vocês, tá? Então fica ligado aí, solta a vinheta e bora acompanhar comigo. E galera, antes de começar o vídeo eu tenho uma informação pra vocês muito, muito, muito importante, então fica ligado aí. A Mitty, a marca que patrocina aqui o canal, que é essa blusinha aqui, ó, que eu tô usando. Inclusive essa regatinha que eu tô usando é masculina. Quinta-feira, a partir de 23h59, vai rolar uma promoção lá. E fica de olho que a última promoção da Mitty foi da 3 meses atrás. Então se você tá esperando aquela oportunidade, a oportunidade é agora. Mais de 200 peças vão estar em promoção, de 30% a 50% de desconto. Lembrando que você tem um cuponzinho de desconto, cupom bar, que você ajuda aqui o canal, que você me ajuda. E ajuda fortalecendo muito, muito, muito mais. Então é isso, a promoção vai de 23h59 da quinta-feira até domingo. Vão ser praticamente 3 dias de promoção. Então fica de olho, tem muita roupa bacana, mais de 200 produtos. Vamos aprender aquela receita que vocês sempre me pedem lá no Instagram. É a receita do suquinho de beterraba que eu tomo. É, como alguns de vocês sabem, eu já voltei pra dieta, né? Eu tô com uma limitação muito melhor, né? Fruta, legumes. E uma das coisas que eu gosto muito é a das minhas receitinhas de suco. Vou ensinar pra vocês hoje a fazer esse suco, né? De beterraba. Vou mostrar aqui alguns ingredientes. Os benefícios de cada legume, fruta que eu uso. Vou ensinar pra vocês e depois eu quero que vocês façam também, beleza? Combinado? Eu te garanto que vai melhorar muito, muito, muito na sua saúde. Além de dar uma ansiedade que vocês vão ver que é surreal. Talvez eu tomo uma vez. Antes ele era minha resultante, mas agora ele tomou. Então vamos lá, pros ingredientes. O pessoal me pediu lá pelo Instagram. Então se você não segue lá no Instagram, vai lá no Instagram. Me siga que eu posto lá sempre o que eu como, o meu dia a dia, a minha dieta, né? Minha rotina. Então me acompanha lá também, que aí você me acompanha mais de pertinho. Além de ter essa interação, né? Com vocês. Vocês sempre me pedem alguma coisa e eu gosto de trazer e retribuir aqui no canal pra vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui todos os ingredientes. Os ingredientes que você vai precisar são uma beterraba, pepino, cenourinha e o gengibre, beleza? Vou explicar aqui mais um resumidamente pra vocês. É, o benefício de cada um deles. É, além do sabor, que eu acho sabor muito gostoso, né? Ele me dá uma ansiedade durante o dia que eu não fico com vontade de bliscar. Vocês sabem que o bliscar é um perigo pra dieta. Ah, e pra adoçar, eu gosto de usar o clite de morango, que ele dá um sabor muito bom também. Se você não quiser usar o suco em pó, você pode usar 50 gramas de morango e adoçante, beleza? Mas eu gosto do clite que nem precisa pôr adoçante. O que que vai trazer de benefício esse suco pra gente? A cenoura, principalmente pras mulheres, tá? Porque mulher geralmente é mais vaidosa, né? Mas aqui em casa o vídeo também é massa de vaidoso. Então não vamos generalizar homens e mulheres, beleza? A cenoura é muito importante pra pele. Bom, eu ainda tô estudando, né, galera? Mas eu trouxe aqui minha colinha pra não errar e fazer bonito pra vocês, beleza? O que que a cenoura tem de nutrientes que vai ajudar muito, além da pele? Devine úlceras, devine reumatismos, fonte de vitamina A, B, C, fonte de cálcio, magnésio, ferro, hidrata bem a pele, os cabelos, falei que é importante pra pele. Estimula o sistema imunológico, fortalece dente, ossos e muito mais coisas, galera. Então a cenoura é muito importante. Eu sempre, minha mãe sempre fala isso comigo também. Se você não beber, né, um suquinho, tem que inserir a cenoura aí na sua alimentação, né, no almoço, na janta, num sanduichinho, que um pouquinho por dia já vai fazer muita diferença na sua saúde. Agora a queridinha da beterraba. Vamos falar que essa daqui é a principal da nossa receitinha, beleza? Por que, gente? Ela ajuda a melhorar o seu treino. Você quer alguma coisa melhor que isso? A gente que tá aí na musculação direta, a gente sempre quer algumas coisas pra se liar, gente. Então quer alguma coisa mais natural do que a beterraba. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Minha colinha. Ela diminui a pressão alta, melhora o rendimento do treino. Por quê? Agora aqui eu vou explicar por quê. Porque relaxa os vasos sanguíneos e permite mais nutrientes que chegam aos músculos. Então ela vai melhorar a saúde dos seus músculos. Ela contém potássio, cálcio. Ela é ótima pra manutenção, né, das fibras. E tem muito mais coisa, galera. Previne o câncer, mantém a saúde dos olhos. Previne problemas do fígado, pulmão. Controla o colesterol. Protege o coração. Previne o vencimento precoce. E tem muito, muito mais coisa. A questão aqui é o seguinte. É tentar manter na sua dieta. Não só bater macros. Não só comer proteína, carboidrato e a gordura do dia, né. É também manter a saúde do nosso organismo. Isso que é importante, sabe. Às vezes a gente come lá o feijão, arroz e frango. E muitas vezes esquece, né, os legumes, a saladinha do dia. E isso não é só o suplemento só que vai ajudar, não. A alimentação é a coisa principal pra sua dieta, sabe. O suplemento está aqui pra, ó, auxiliar. O suplemento está pra auxiliar os nutrientes que não foram consumidos. Se você não consumir nada, o suplemento faz milagre não. Aqui, ó, por exemplo. A gente faz um suquinho, beleza. E toma ainda um antivitamínico, vitamina C, que é pra completar os nutrientes que faltam, sabe. Se você só ficar tomando suplemento e deixar esses nutrientes todos aqui de fora, você vai estar prejudicando o seu corpo, o seu organismo. Lembrando que suplemento é só um complemento da sua alimentação, beleza. É só pra suprir aqueles nutrientes que faltam no seu organismo. Ó, esse suplemento aqui eu indico muito, tá. Esse aqui eu tomo todos os dias. Multivitamínico e vitamina C. Lá no site da Agrofe você tem um cupãozinho de desconto bar. E esse aqui eu indico muito, muito, muito. Eu não fico sério. Vamos para o próximo, galera. O pepino. Pepino, muitas pessoas não gostam do pepino. Mas o pepino, ele é muito importante. O pessoal não gosta que ele é tipo chuchu. Fala assim, ah, não sinto muito o gosto do pepino. Ah, sei lá o que. Como duas regolinhas no sanduíche. O pepino é muito mais do que isso, galera. Às vezes a gente deixa de dar importância em alguns alimentos. O que eu tô mostrando aqui pra você, galera, é que não precisa comer o alimento puro se você não gosta, sabe. Dá pra gente fazer muitas receitas, muitas coisas que tornam o alimento mais gostoso. Por exemplo, quando é suquinho de beterraba, o que vai prevalecer no sabor é a beterraba, sabe. Não vai prevalecer aqui, ó. Um toquinho de gengibre, um toquinho de pepino. Isso daqui vão ser essenciais pra complementar os nutrientes desse suco, beleza. O pepino é muito rico em vitamina C. Ele contém antioxidantes e micronutrientes que nenhum outro alimento tem. Ele protege nossas células de doenças crônicas. Ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Mantém a digestão forte. E o pepino hidrata. Como assim o pepino hidrata? Ele ajuda a levar os nutrientes, né, para o seu organismo. O pepino, ele tem uma hidratação muito grande. Então, ele juntamente com a água, ele vai ajudar a levar os outros nutrientes pro seu organismo. E sem transportar esses nutrientes, não tem como, né. Ele ajuda a eliminar as toxinas, tudo que a gente precisa. Ele ajuda também no nosso intestino, sabia? A fonte de fibras dele é muito forte. Então, ele ajuda no nosso intestino a funcionar tudo legal aqui dentro. Fazer aquele 02. Ó, ele também ajuda a regular diabetes, ajuda a fortalecer ossos, que é muito importante. Às vezes a pessoa tá lá fazendo musculação, só quer fortalecer o músculo e esquece o próprio osso, né. Aí causa lesões que, às vezes, é até irreversível. A gente tem que cuidar do nosso interno também, né, galera. Vamos lá pro próximo e não menos importante, que dá aquele toque especial, que é o gengibre. O gengibre, galera, ele é muito famoso aí pra perda de peso, beleza? É, ah, vamos comer gengibre, tomar água com gengibre, toma suco com gengibre. Isso é verdade. Porque o gengibre, se você não sabe, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Então, se você toma frequentemente, né, alguma coisinha com gengibre, acrescenta ali na sua dieta, ele, e você está na fase de perda de peso, ele sim, ele vai te ajudar na perda de peso, sim. Estimulando, assim, né, a queima da gordura corporal. Mas se você não fizer uma dieta, não fazer uma alimentação correta, um treino, né, nenhum alimento faz milagre. Os compostos presentes nessa raiz atuam aumentando a proporção de calor e suor, o que também ajuda no emagrecimento e na prevenção do ganho de peso. Além de combater azias e gases, isso aqui é muito bom, galera, porque às vezes a gente come muita proteína, né, e gases no intestino só, até geral. Então, isso aqui é ótimo. Tem muita gente que faz chá com gengibre também, que é uma delícia. Ó, ele atua como antioxidante anti-inflamatório, melhora náuseas, vômitos, protege o estômago, regula a pressão arterial. E, gente, galera, é muito um nutriente bom que vai ter nesse nosso suquinho. Então, bora fazer. Vocês gostam, gostando? Então já, deixa o like aí. Vou fazer aqui o suquinho e eu quero vocês me acompanhando. Relembrando que você vai precisar pra você fazer junto comigo, beleza? Uma beterraba, uma cenourinha, aí o pepino a gente vai usar um quarto, e o gengibre a gente vai usar um pedacinho. Vou cortar aqui pra vocês verem e acompanhar comigo. Lembrando, se você quiser adoçar com suco cláde de morango, é muito bom. Tô indicando suco cládeo, porque é todos os sucos hélidos que eu já comentei. Esse foi o melhor, não esqueçam de falar. Então vamos lá. Olha, galera, eu acabei de picar aqui, beleza? Eu achei a beterraba muito grande, então eu piquei ela no meio. Então você também vai pelo olhão, Beto. A beterraba, se ela for muito grande, usa ela pela metade, ou pega uma pequenininha. Não precisa ser muito pequena, não, porque a beterraba, lembrando, é o segredo pra esse suco. Então vamos lá, ó, piquei aqui meus ingredientes. Beterrabazinha, pepino, prazinho de gengibre e a cenourinha. Eu vou usar aqui, pra bater tudo, um litro de água, beleza? Bom, pessoal, aqui já tem um litro de água, vou pôr aqui agora pra bater com todos os ingredientes, tá? Importante, se você quiser descascar e deixar sem casca, pode. Mas por que que eu faço com casca? Pra aproveitar todas as fibras que tem. Porque se você tira a casca e faz sem ela, você tira praticamente as fibras que tem, porque a casca é muito forte em fibras. Então eu gosto de deixar casca e eu gosto de coar. Tem gente que não coa, tá? E toma sem coar mesmo. Mas eu gosto de coar que fica até mais fácil pra beber. Mas se você quiser aproveitar todas as fibras, você não coa, beleza? Hum, olha isso daqui, gente. Olha a cor desse suco. Fica surreal, sério. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai coar. Lembrando, se você não quiser coar, não precisa, beleza? Pra aproveitar mais as fibras. Eu amo esse cheirinho, amo, amo, amo de paixão, sério. Se eu não gostasse, eu realmente não mostraria pra vocês, mas eu realmente amo esse suco. Então agora, coar e beber. Então, galera, aqui o suquinho pronto. Um litro e meio de suquinho que vai ferrado. Agora é só beber e saborear. Então eu espero que tenha ajudado vocês a tomar aqui agora. E se vocês fizerem, me mandam lá no Instagram. Vou remarcar todo mundo que fizer. Acrescente suquinho de meterraba na sua dieta. Lembrando que a Meet vai estar com promoção no site. É de quinta-feira, 23h59 até domingo. Lembrando que você tem um cupomzinho de desconto bar que ajuda aqui o canal, beleza? Agora é só tomar o suquinho. Hum, o meu ficou gostoso. E os seus? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem mais receitinhas dessas como essas. Deixa o like se você não deu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Confere aí se você está ativando as notificações do canal. Que assim você recebe todos os vídeos que eu postar. E se vocês quiserem mais receita, me fala aqui. E me marque lá no Instagram se você fez um suquinho de beterraba. É isso. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho